A gente vem com um otimismo muito alto para 2018, o mercado vem reduzindo os lançamentos já faz alguns anos, então a oferta do mercado caiu bastante. E como a gente tem um dos preços mais baixos do país, tudo mostra que o momento de compra é agora, o cliente já percebeu que os preços tendem a subir, principalmente com a oferta baixa, e todos esses clientes que acabaram desistindo da compra nos últimos anos vão voltar para o mercado. A gente aposta muito que o primeiro semestre de 2018 já mostra um crescimento alto comparado a 2017, e os últimos meses já aumentaram significativamente comparado ao começo do ano passado. As nossas perspectivas são cada vez mais positivas, mais otimistas, esse empreendimento mesmo, a gente inicia a construção dele esse ano, de 2018, e ele já vai ser iniciado com 50% vendido. Apostamos que um aumento de preço pode acontecer, principalmente com a economia estabilizada, inflação baixa e selic baixa também, e as taxas de juros dos bancos também, todos já demonstraram interesse em vir bem agressivos, querendo o cliente no banco. Então, realmente, 2018 é o momento da virada de chave do nosso mercado. Inclusive, com o nosso sentimento de que tudo vai ficar melhor, só está melhorando, a economia só está se aquecendo mais, a gente vai lançar um novo empreendimento em junho e achamos que vai ser sucesso.